Opa, bom dia ou boa tarde. Pessoal, acho que quem quiser, tem pessoal ali fora aqui, não sei se vai assistir ou não. Meu nome é Sazar Kawakami, eu vou estar contando aqui um pouquinho de como é que a gente da Geek, que é a empresa onde eu trabalho hoje, como é que a gente está fazendo para tentar revolucionar a educação no Brasil usando Python. Beleza? Então deixa eu começar aqui um pouquinho. Só começar com algumas perguntas, só para confirmar, quem que usa Python aqui todo dia, no dia a dia? Fantástico. Quem que está trabalhando em uma startup hoje? Tá, quem que pretende abrir uma startup e está afim de escutar algumas histórias de outras startups? Bacana, bacana, bacana. É exatamente isso o público que eu estava esperando mesmo. Então primeiro é para começar, deixa eu só contar um pouquinho de onde é que eu venho e um pouquinho da... Quer dizer, para começar deixa eu fazer um resumo do que eu vou falar. Eu vou falar um pouquinho de por que quem escolheu o Python e contar um pouquinho da história de dois produtos nossos que estão live hoje, né, que um é o GeekTest, que é um produto diagnóstico de alunos, e o outro é o GeekLab, que é o GeekGames, que é o nosso produto de plataforma de aprendizado, e algumas lições que a gente aprendeu no meio do caminho. Então, um pouquinho de quem que eu sou, eu sou formado no IT, assim como o Renzo, acho que está sendo aqui a manhã das palestras da galera que é formado no IT e está trabalhando em startup de educação. Mas eu sempre fui apaixonado por competições que incentivam educação, então eu trabalhei, eu participei como competidor e trabalhei na organização dessas duas competições aí, a Olimpíada Brasileira de Informática, que é a passada no ensino médio, e a Maratona de Programação, que é para estudantes universitários. Foi muito bacana a experiência. E eu comecei a perceber que eu acho fantástico a sensação de você estar despertando talentos, que é a sensação de você estar descobrindo essas pessoas que têm um enorme potencial, mas que ainda não têm um treinamento ou não têm um conhecimento. E essas Olimpíadas foram um portal de abertura para mim, para eu descobrir essa paixão por mim, que é por treinar essa galera, participar da organização, eu fazia provas para esse pessoal, eu dava aulas no IT. Foi uma experiência muito bacana para mim, eu adoro isso, eu acho fantástico. E eu comecei a pensar em como é que eu faço para aumentar isso, como é que eu faço para isso ganhar escala. Como é que eu faço para isso ganhar escala. E aí, junto com os amigos, a gente decidiu fundar, junto com os amigos, colegas, galera, muito bacana com o time que a gente tem, a gente decidiu fundar a Geek, que é uma empresa de tecnologia e educação. A Geek tem um pouquinho mais de dois anos agora. Hoje eu dei a fundar a Geek, acho que foi antes do meio formal, já estava trabalhando na Geek. Hoje é o tamanho do nosso time, um time grandinho, a gente tem mais de 60 pessoas hoje. O time de engenharia também é um time muito bacana que a gente tem. A engenharia da Geek é o time que a gente chama pessoas que trabalham em desenvolvimento. É um time muito bacana, a gente tem mais 20 pessoas no time de desenvolvimento hoje da Geek. Eu acho fantástico, é um time que eu tenho muito orgulho de trabalhar. Hoje a gente com a Geek, a gente impacta mais de 500 mil alunos. Mais de 500 mil alunos participaram de alguma forma de um dos nossos simulados ou da nossa plataforma em beta. E temos mais de 8 mil escolas trabalhando com a gente. Esses números não consideram o último projeto nosso, que é o Geek Games, que a gente colocou no ar há um pouquinho mais que um mês agora. A gente tem no total de inscritos mais de 2 milhões de inscritos nesse projeto, isso é muito bacana. E eu vou contar um pouquinho da história. Então, só como observação, nós estamos contratando, então, se você achar bacana a história que a gente está contando aqui, vem falar com a gente, vem conversar, você pode mandar um e-mail para esse e-mail que está aparecendo aí na tela. Ou vocês podem me contatar, vocês podem me procurar aqui na conferência mesmo, eu vou estar em todos os dias da conferência. Ou para saber um pouquinho mais, ou até mesmo para, se tiver algum interesse em trabalhar com a gente. É muito bacana, a gente está sempre procurando talentos e pessoas que queiram trabalhar com Python, tecnologia, e que tenham vontade de melhorar a educação no Brasil. Mas, então, nós somos uma Python house. E por que nós somos uma Python house? Essa pergunta é um pouco relevante, porque existe uma série de linguagens por aí no mundo. Uma série mesmo. São só 5 ou 6 das linguagens que existem por aí. Vocês podem ver que, pela escolha de mais, vocês conseguem ter uma interpretação de qual é o feeling que eu tenho por alguma dessas linguagens. Mas, então, só escolher uma linguagem não tem muito fim. Vamos dar um prazo para trás e tentar discutir qual é o produto que a gente estava querendo construir. Qual é o produto que a gente estava querendo construir? A gente estava querendo um sonho, a gente estava querendo um graal, a gente continua querendo, na verdade, uma coisa mágica que o aluno consiga, que ele sente na frente do computador e automaticamente apareça para ele conteúdos, ou exatamente o conteúdo, ou exatamente aquilo que ele precisa saber para evoluir no aprendizado dele o mais rápido possível. E como é que a gente estava pensando em que ia ser no começo da empresa? No começo da empresa, você sempre é muito naíbe, você sempre acha que as coisas vão ser muito fáceis, então a gente acha que ia ser um fluxo mais ou menos assim. Você coda um núcleo de algoritmos que você precisa um pouco na área de educação, você precisa de uma base matemática, e a gente ia codar o produto em volta disso e, de repente, ia acontecer um lucro. Então, a gente começou por esse plano, a gente começou acudando o núcleo de esse núcleo algoritmo, e esse núcleo algoritmo é muito matemático. Existem vários papers na área, se vocês quiserem, depois eu posso passar alguns, mas aqui tratando de vários modelos matemáticos, de como é que você modela a evolução de um aluno, como é que você modela o desempenho durante uma avaliação, como é que você modela determinadas deficiências em cada uma das áreas, digamos assim, do conhecimento. E esses modelos, como se implementa eles para valer, eles são matematicamente pesados. Antigamente o pessoal fazia isso com papéis, hoje eles fazem isso com computadores, graças a Deus, mas eles são matematicamente pesados ainda assim hoje. Quando você vai processar, sei lá, 100 mil alunos, 100 mil alunos, isso começa a ficar, além de bem pesado computacionalmente, isso começa a ficar bem complicado de ser programado. E uma coisa que, uma das features, digamos assim, do Python, é que existe essa comunidade gigantesca de bibliotecas matemáticas e científicas. Existe o NumPy, existe o SciPy, existe o IPython, que por sinal é um console Python que é útil até mesmo fora de uma situação científica, ele é um shell de Python que é muito parecido com o shell de Python normal, só que ele tem infinitas, tem muito mais features. E essas bibliotecas são extremamente bem fundamentadas, elas são extremamente bem codificadas, elas são muito performantes. É até engraçado, porque na comunidade acadêmica você tem basicamente três linguagens que o pessoal usa, tirando os proprietários, três linguagens que o pessoal usa, que é C, Fortran ou Python. E C e Fortran, obviamente, tem todos os downsides que todo mundo consegue imaginar. Mas então, a questão aqui é que o ecossistema Python é tremendamente forte. Ele não é forte só na parte acadêmica, ele não é forte só na parte numérica, ele não é forte só na parte matemática, tem comunidades de música em torno de Python, não sei quem sabia disso, eu não sabia, mas tem várias bibliotecas muito bacanas de como é que você compõe uma partitura, até como é que você cria música dinamicamente usando o Python. Isso é muito bacana e mostra um pouco da diversidade do Python. Existem ferramentas de como é que você coloca uma aplicação Python no ar muito rapidamente, sem saber nada de operações, o que é muito bacana. E existem coisas ainda mais malucas. Quando vocês forem olhar os slides de outras conferências Python, o Atmos do Python Brasil, estão usando projetos do tipo, eu codei um emulador de computador de Apple II usando o Python, eu codei um sistema de estenografia, que por sinal é aquele sistema de input super rápido que a pessoa usa para fazer close capture em TV, usando o Python. Ou seja, a comunidade Python é extremamente variada, extremamente forte. Essa é uma das maiores potências da linguagem. E aí fica a primeira dica. Sempre que você começar um projeto novo, nunca se atreva a começar do from scratch, do zero, porque eu sou foda. Não, isso não existe. Procure primeiro, porque quase com certeza vai ter alguém que já começou algum verter parecido com o seu. Principalmente na comunidade Python, que é essa comunidade diversa e muito forte que existe. Ok, Python, beleza. Você já me convenceu porque Python talvez valha a pena. Agora vamos discutir o produto. Enquanto a gente estava estudando esse núcleo algorítmico e fazendo implementação de protótipos e tentando entender como é que o algoritmo funciona e como é que ele performa, um dos primeiros protótipos que a gente desenhou, ele foi, ele é basicamente fazer isso que está no slide, que ele pegava, ele era bem rudimentar, ele, na verdade, ele foi criado mais como um estudo nosso do que como qualquer outra coisa, mas ele simplesmente pegava uma planilha de certos e errados, a gente tinha uma prova, tinha essa planilha de certos e errados de um aluno, por aluno, né? E aí passava por esse programa, que era um command line, era bem rudimentar, e ele cuspia um relatóriozinho em TXT com o score do aluno naquela prova e um conto de pontos fortes e fracos. E conversando com o cliente, a gente começou a ver que esse, que só esse protótipo, essa coisa mínima perto daquilo que a gente queria construir, já era vendável, os clientes já queriam ver isso, né? Inclusive, essa é uma outra lição que é muito importante, manter um canal de comunicação com o mercado e com o cliente, porque senão você corre o risco de desenvolver algo que fica muito fora do mercado, ou, no nosso caso, como foi muito positivo, descobrir que um décimo do seu produto já é uma coisa vendável, já é uma coisa que talvez consiga trazer faturamento para a sua empresa, que é para uma startup extremamente crítica, né? Mas então foi isso que a gente fez, a gente tinha essa noção gigante, de o que ia ser um produto, e aí o mercado fez com que a gente primeiro diminuísse o escopo do nosso produto para já começar a vender, e aí deixar, e obviamente continuar vislumbrando como é que seria o produto completo, mas já ter um produto no mercado rodando. E foi aí que surgiu o KikTest, que é o nosso produto de diagnóstico e avaliação, né? Esse KikTest, ele começou tão rudimentar quanto o script, né? E o fluxo era extremamente, era um fluxo muito enrolado, né? Porque a gente tem um time de professores que cria a prova, e a gente manda a prova para a escola, e aí a escola tem que imprimir, ou a gente imprime, a gente tem que enviar as provas imprimidas, impressas. E aí depois que a escola aplica a prova, eles têm que devolver o cartão de resposta para a gente, ou às vezes eles devolvem a prova para a gente num formato até mais estranho. E aí a gente tem que rodar o algoritmo de novo, e depois a gente supõe que todo mundo vai ficar feliz, mas de repente não fica, porque não necessariamente o cliente entende o formato relatório que a gente está emitindo. Então, é extremamente complicado, no fundo você tem três atores aí, né? Você tem a gente, você tem a escola, você tem o aluno. E tudo bem, esse produto ele vendeu, a gente começou a ter faturamento com ele, mas a gente queria simplificar ele. A gente queria um modelo assim, mais ou menos. A gente queria se comunicar diretamente com o aluno para simplificar as coisas. O aluno faz a prova com a gente, e a gente devolve o diagnóstico para o aluno, sem ter a escola para atrapalhar no meio. Óbvio que a escola pode depois receber um relatório, enfim, para a escola saber como é que o aluno está, mas é esse modelo que a gente estava perseguindo. E, obviamente, esse modelo se adapta muito facilmente à web. O modelo anterior, ele não era nada web, ele era praticamente arcaico. E esse modelo se adapta muito bem ao modelo de internet, e foi isso que a gente começou a fazer. E uma ideia que a gente teve, que a gente apliquei praticamente a todo modelo, é procurar um parceiro para lançar um produto. No nosso caso, a gente procurou o Estadão, e o Estadão gostou muito do nosso projeto, que era basicamente fazer um simulado online para todo mundo que quisesse aberto, com o branding do Estadão. E foi aí que surgiu o produto Geek Test sobre o branding Geek Estadão. A gente lançou um simulado online no final do ano passado para o pessoal do Enem. Ou, enfim, qualquer um que quisesse fazer um simulado tipo Enem e ter o mesmo tipo de scoring que o Enem dá. Foi muito bacana. Ele tem exatamente aqueles, os mesmos três pontos que a gente levantou no primeiro protótipo, mas, obviamente, muito mais bonitinhos e muito mais formatados para o aluno conseguir entender o que está acontecendo. Mas como é que a gente desenvolveu isso? Esse produto foi desenvolvido em questão de três ou quatro meses. Então, o tempo foi bastante curto para a gente desenvolver ele. E por ele ser simples, a gente procurou coisas simples para começar. O Flask foi o framework que a gente decidiu usar. O Flask é o framework de... Nossa. O Flask é um framework extremamente enxuto. E muita gente pode pensar, não, mas se ele é muito enxuto, ele não tem nenhuma feature. Isso é ruim para mim. A questão é que tem um upside muito poderoso de você usar um framework enxuto, que justamente por ele ser enxuto, é muito fácil você dominar ele. Então, é muito fácil você saber ele de cada rabo e saber exatamente quais são as limitações e quais são as fortalezas dele. Isso é extremamente importante, principalmente quando você tem um projeto que você tem que desenvolver muito rápido como a gente tinha no momento. Naquele momento. Esse é um exemplo de vocês verem como é a simplicidade do Flask. Essa é uma aplicação Hello World. Você tem, sei lá, cinco linhas de código aí, três linhas de código que são relevantes. E outra característica distoante desse projeto é que esse é o gráfico esperado de carga dele. Não tem nenhuma carga antes. O que a gente combinou com o Estadão é que o simulado ia acontecer durante um final de semana. E a carga ia ser bizarra. Você tem nada de carga antes. Você tem uma carga muito grande. No final, a gente acabou recebendo mais de 200 mil alunos fazendo esse simulado. Então, você tem uma carga muito grande. Você tem 200 mil caras tentando fazer alguma coisa que nunca foi load tested antes. Durante um final de semana e depois você não tem muita carga. De novo. Então, qual que é a solução para todos os problemas de escalabilidade do mundo? Pelo menos essa propaganda que o App Engine faz para a gente. E, de fato, eles resolvem realmente boa parte dos problemas. Você realmente consegue interpretar que você não tem que cuidar de servidores. Você pode simplesmente ficar mandando um monte de requests para ele. E você pode interpretar que é simplesmente um mega servidorzão que tem capacidade infinita. Você não tem necessariamente que se preocupar com várias preocupações que você tem em outros sistemas. Outra coisa muito bacana do App Engine é que, para processar os dados das provas, a gente tem... Bom, enfim, eram muitas provas. É uma computação que ia ser distribuída, obviamente. E um dos frameworks mentais que você geralmente usa para fazer computação distribuída é o MapReduce. Então, a gente precisava de usar o MapReduce para processar as provas. E, para a gente fazer o MapReduce, a gente usa o Hadoop. Não. Nós não usamos o Hadoop. Isso é Python. Nós usamos Python. E o mais bacana do App Engine é que ele tem um main framework de MapReduce para você rodar em cima do App Engine. Ou seja, você não precisa sair do sistema onde você está rodando para conseguir rodar o MapReduce. E o fato dele ser em Python significa que você pode editar essa biblioteca e implementar coisas em cima dessa biblioteca. Isso é muito bacana. E foi o que a gente fez, na verdade. Na verdade, uma das limitações da biblioteca é que ela não permite que você... Ela não tem diretamente um sistema de pipelines. Que é você poder rodar um MapReduce em cima de outros MapReduce. E foi uma coisa que a gente implementou. A gente pegou essa biblioteca, a gente editou ela, a gente implementou uma coisa em cima dela, que são esses data pipelines que permitem que você faça, sei lá, MapReduce com dados diferentes e depois faça um MapReduce com o resultado desses MapReduce. Que é uma coisa que a gente precisava na hora para computar exatamente as provas. Agora, falando um pouquinho sobre o nosso outro produto, tudo bem, o Kitech fez um sucesso. A gente teve vários alunos. Para o ano que vem, o que vai acontecer? A gente, enfim, a gente começou, continuou desenvolvendo aquele produto de plataforma. O produto que viria a ser chamado de GeekLab. Que é exatamente o resto, né? Quer dizer, não necessariamente o resto, obviamente tem muito mais coisa ainda em volta, que você vai descobrindo ao longo do tempo. Mas é basicamente a parte de... Uma vez que você tem o diagnóstico, você vai entregar um conteúdo para o cara. Novamente, a gente adotou uma parceria, a gente adotou uma parceria com a Globo. Então, na verdade, é com o portal G1. A gente lançou o GeekGames, que é o GeekLab, em formato de competição. Não sei se saiu em alguns SPTV, RJTV, DFTV, acho que DFTV saiu bem recentemente. Aí vocês conseguem saber mais no site geekgames.com.br. Mas agora eu vou contar um pouquinho da parte técnica, né? Qual que era a carga esperada? Era diferente. Não ia ser necessariamente um pico, um delta de Dirac, mas ia ser uma carga que é um pouco mais uniforme ao longo do tempo. Então, a gente escolheu adotar um stack um pouquinho diferente, porque no fundo a complicação que a gente tinha agora, não era tanto de escalabilidade, ou pelo menos escalabilidade era uma preocupação, mas não era tão grave quanto o fato de que o nosso produto era bem complexo. Ele tem um sistema de conteúdo hierárquico, ele tem relacionamentos entre conteúdos, ele tem relacionamento entre conteúdos e pessoas. Então, essa é a mais complexo. E a gente tinha medo de que talvez não fosse conseguir codar esse número de regras de negócio em tão curto espaço de tempo. A gente tinha três meses. Então, a gente decidiu escolher como framework o Pyramid, que no fundo, para quem usa o Flask, o Pyramid é uma transação muito suave, porque ele é muito menos intrusível do que outros frameworks tipo o Django. Então, ele tem muito mais coisas que o Flask, mas você pode simplesmente chutar essas coisas e fingir que elas não existem enquanto você não souber usar elas, ou enquanto elas não forem relevantes para o seu projeto. E a gente também usou o SubstanceD, que é um framework que está emergindo aí, que funciona sob o Pyramid, ele tenta implementar uma camada de administração um pouco parecida com a do Django, para você não ter que ficar codando a interface de inserção de conteúdo, e um platform as a service, para a gente não ter que se preocupar com o deployment. Uma outra coisa que ajudou a gente é o fato da existência de outras plataformas, além do App Engine, para você deploy a Python. Por exemplo, o Heroku, ou Heroku. Além disso, existem bibliotecas de monitoramento, que são, na verdade, eu vou explicar um pouquinho daqui a pouco quais as funcionalidades eram, mas essas coisas ajudam muito. Existe um ecossistema muito forte em torno de Python. Só que aí a gente começou a fazer um launch mais progressivo, e a gente começou a perceber um problema arquitetural bastante forte, que era que o SubstanceD funciona sobre o Zodb, que é um banco de dados Python, enfim, quem quiser pode procurar mais, mas ele é um banco de dados um pouquinho diferente do que você normalmente vê em mainstream. E ele é um banco de dados que foi desenhado para alta taxa de leitura. É o que acontece quando você associa o Zodb com uma altíssima taxa de escrita. Acontece um desastre. Isso aqui foi durante o nosso lançamento progressivo, então nem tinha tanta gente acessando, mas você tinha 13 segundos por request de latência, você tinha um erro de 15%, que é altíssimo, e você gastava basicamente 70% do tempo tentando comitar uma transação, porque ele é muito lento para fazer comits. E aí foi um desastre, aconteceu muita tristeza. E aí a gente decidiu migrar uma parte da aplicação para o MongoDB, que é um banco de dados que é bem mais adequado para um workload, para um trabalho que ele é pesado em gravações. E a gente meio que teve que explitar o storage da nossa aplicação em meio que dois componentes. Um que cuida do conteúdo complexo, porque a gente não queria a princípio perder o fato de ser agradável você trabalhar com dados complexos, com muitas relações entre si, usando o ODB. Mas a parte de usuário e interações do usuário, que é a parte justamente de write-heavy, a gente decidiu delegar para o MongoDB. Que ele é, enfim, muito mais performante para isso. E a gente conseguiu ter um sistema de resposta muito mais bem comportado, muito mais flat. Isso deixou a gente feliz. E uma coisa que vocês conseguem notar, todos esses gráficos, e aí explicando um pouquinho mais como o papel do New Relic, todos esses gráficos aqui, um gráfico de resposta, de latência, você pode ver que esse gráfico aponta também quanto tempo você está gastando com requests para sistemas externos, que é esse web external aí em verde. Outros gráficos também, esses daqui também, que mostram a latência de cada request, eles mostram a latência por tipo de request, por transação, error rates, e eles também conseguem fazer um profiling da sua aplicação. Tudo isso é feito praticamente, automaticamente, pelo New Relic, que é esse sistema de monitoramento que a gente usa. Ele tem uma versão free, e tem uma versão paga, ele é muito bom. Ele é muito bom. Praticamente você consegue diagnosticar quais os problemas da sua aplicação muito rapidamente, tendo ferramentas que você nem, seria muito difícil você implementar você mesmo. Então ele é muito bacana, é mais um ponto forte do, e ele tem uma integração forte com o Python, quer dizer, é mais um ponto forte de você poder usar Python para essas coisas. Então, quais foram as nossas lições? E eu passei bastante do tempo que eu tinha prometido. O ecossistema Python é fantástico, ele é muito forte, ele é... Além de ter várias bibliotecas, tem muita coisa de desenvolvimento, tem várias comunidades diferentes. As pessoas por trás disso também são muito boas, vocês podem ver, enfim, a Python Brasil tem excelentes exemplos, outras conferências ao redor do mundo de Python tem excelentes exemplos. Outra lição que ficou para a gente aqui, escolha uma arquitetura decente para a sua aplicação. Esse foi um erro, esse foi um blunder nosso praticamente, de praticamente a gente teve que trocar as rodas do carro enquanto ele estava andando em menos de uma semana, em questão de três ou quatro dias a gente teve que fazer uma rearquiteturação do nosso sistema, o que foi emocionante. Fortes emoções, quem gosta de fortes emoções faz sentido trabalhar na Geek, mas enfim, escolha sua arquitetura, senão você vai ter um desastre. E o ecossistema de plataforma e de serviços que existe, não só para Python na verdade, mas para Python é muito forte, para fazer deploy e monitoramento rápido e fácil, ele já é extensivo, ele é muito forte, não existe só o App Engine, existe o Heruco, existe o App Fog, e isso significa que você consegue deployar aplicações muito rapidamente em dois, três meses, se preocupando apenas com a aplicação, basicamente, sem ter que se preocupar com operações, enfim, servidores, e aí o que acontece se muita gente decidir, o que acontece se o seu site sair no G1, o que acontece se o seu site for slash dotted, essas ferramentas novas que estão aparecendo, elas permitem que você solte um site no ar sem ter muita preocupação nesse tipo. Para quem quiser mais informações, tem esses links, o primeiro link é um link de diversas aplicações que existem em Python, diversos domínios, o segundo link é um link para outros conferências para vídeos de outras conferências em Python ao redor do mundo, é muito legal esse link, toda vez que eu entro nesse link, eu perco o meu dia, o pessoal da empresa não é muito feliz com isso, e esses Python slides são os slides desses mesmos vídeos, é muito bacana, e para quem quiser pegar essa apresentação depois, tem esse linkzinho que ficou em todos os slides, que é do Bitly, que tem essa apresentação aqui no Speaker Deck, novamente nós estamos contratando, e eu adoraria, eu adoraria responder perguntas agora, eu sei que a gente não tem exatamente muito tempo, mas, enfim, fala, eu repito a sua pergunta, não, pode deixar, eu repito a sua pergunta, quando vocês exportaram o Google App, vocês perguntaram do diferente, vocês precisaram exportar os dados que estavam lá no B&B ou não precisaram? Ela está falando assim, para o Geek Lab a partir do Geek Test, então, na verdade, na verdade, não, a gente tenta evitar esse tipo de migração, no máximo, o tipo de migração que a gente tem, ah, desculpa, repetindo a pergunta, ele perguntou, eu esqueci, eu falei que ia repetir, eu esqueci, então, repetindo a pergunta, ele perguntou se, quando a gente foi do Geek Test para o Geek Lab, se a gente teve que migrar os dados do Big Table, porque é uma operação que geralmente é um pé no saco de fazer, então, primeiro lugar, a gente já teve que fazer algumas migrações assim, mas foi entre aplicações do Google App Engine, a gente nunca teve que migrar um dado do App Engine para fora dele, porque no fundo, a gente optou por, no fundo, a gente optou por ter, por uma arquitetura um pouquinho mais desacoplada em termos de serviços, então, se você tem um dado que estava no Geek Test, a gente decidiu, e uma outra aplicação precisa desses dados, ao invés de portar esses dados para a tua aplicação, a gente decidiu fazer essa aplicação query ao Geek Test, então, o Geek Test, ele tem uma API para query interna, aí você consegue fazer um gráfico acíclico orientado de dependências de dados, o que é muito bacana, mas é isso, a gente não teve que fazer migrações para fora, mas a gente teve um pouco de experiência com migrações internas, ou seja, migrar entre aplicações e não é a coisa mais agradável do mundo de se fazer. Mais perguntas? Oi? Beleza, é Adriano, né? Então, beleza, o que o Adriano perguntou foi se a gente não usar um serviço externo do tipo New Relic, como é que a gente faz o monitoramento das aplicações em parte? É isso que você perguntou, né? E qual é a generalidade onde é que a gente consegue chegar? Desculpa, por que que... Não, enfim, existem vários modos para o qual você não gostaria de usar um serviço externo, às vezes alguma preocupação com a segurança dos dados, por que a gente agora que a NSA está... Todo mundo sabe que a NSA está vigiando todos os dados, inclusive para mim essa apresentação deve estar nos computadores da NSA agora, mas... Na verdade, no fundo, quando você consegue... quando você instrumenta a sua própria aplicação, geralmente você consegue um snapshot até mais preciso, porque você consegue fazer um monitoramento que é aware das particularidades da aplicação que você está... que você tem em mãos, né? Então, por exemplo, você pode monitorar... O monitoramento do New Relic ele consegue fazer por função ou por view, né? Se você implementar o seu próprio monitoramento, você consegue fazer coisas do tipo, monitorar esse tipo de fluxo quando ele acontece entre dois requests, né? Que é, inclusive, um dos próximos passos que você consegue fazer, que a gente pretende fazer com a nossa aplicação. Mas... E aí, para você fazer esse tipo de profiling, no fundo, você vai ter que ralar mais, né? Tem... Não é exatamente fácil você fazer esse tipo de instrumentação do seu código. Tem vários tipos de bibliotecas, tipo... Inclusive, tem a biblioteca que o nosso colega de empresa, o Léo Rochard, vai apresentar mais tarde, que é o de Syscurrent Frames, que tem uma biblioteca chamada SlowLog, que faz um profiling bem parecido com esse que o New Relic faz. Ele é um pouquinho diferente, mas ele... Eu apresento os dados em um formato um pouquinho diferente, mas ele é bem parecido com isso. E ele... E com ele você consegue fazer um... Você tem um traceback em nível de... de... de function calls, né? Que é mais preciso do que simplesmente classes. Mas, enfim, é muito mais trabalho, mas, enfim, você consegue fazer, você consegue customizar para o seu caso, né? E aí é um trade-off, né? No caso do New Relic, ele já é bem preciso, mas ele não tem, não vai deixar de ter várias métricas que seriam específicas para a sua aplicação. Enfim. Emissão. Emissão. Para outras afirmações, para outras meias, ele consegue trabalhar sem... Deu-me-me-á. Emissão. 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 Um dos líderes de segmento é o New Relic. Existem outras opções. O New Relic é uma solução que tenta aglobar tanto monitoramento de exceções, quanto de erros, quanto de banco de dados, quanto de servidor, quanto de function calls, eventos. Enfim, ele é uma solução que é mais all-acompassive. Ele tem vários componentes. Outras soluções no mercado, por exemplo, tem Center, que é para monitoramento de exceções, são um pouquinho mais específicas. Tipo, o Century, ele monitora exceções que acontecem na sua aplicação. Ele dá um insight deep, ele dá um insight profundo de cada exceção, mas ele é focado em exceções. Tem outras aplicações que funcionam... Tem Hosted Graphite, que é focado em monitorar métricas que são contáveis. Por exemplo, sei lá, algum load, ou número de dados simultâneos, ou enfim, qualquer métrica que você consiga enviar para ele, que ele consiga dar só um gráfico. E aí, no resto, existem 500 mil serviços que você consegue procurar na internet que você acha. Os que não são newware, que as regras gerais são um pouquinho mais fragmentadas, eles cuidam, eles escolhem tratar de um problema só, de maneira bem aprofundada. Enfim, fica a escolha do cliente, digamos assim. Soluções de internet hoje é o que não falta. A SaaS é uma das coisas que estão bombando hoje, em termos de startups e empresas. Mas perguntas eu não sei quanto tempo tenho ainda. Ninguém mostrou nenhum cartaz, eu não vi nenhum cartaz ali de tempo. Então, eu vou fingir que eu tenho todo o tempo do mundo, ou não, depois do meu almoço. Ah, tá. Então, é bom encerrar. É, que não estou mostrando nenhum cartaz para mim. Então, eu estou encerrando aqui. Enfim, eu vou estar na convenção. Quem quiser procurar. Enfim, vê se acha meu rosto por aí. Tem alguns dos meus contatos. Tem meu Twitter no slide da palestra. E você tem o jobs.geek, que é o nosso e-mail de contratação. Beleza? Valeu. Obrigado. 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 Obrigado.